Olá, meu nome é João Filho e estou falando de São Paulo, capital. No momento sou aposentado. Nos últimos 15 anos eu trabalhei em técnico de logística e hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro ano do Virtual Marketing Pro. Para mim falar do Virtual Marketing Pro, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e dizer que quem me levou para a plataforma foi o Rui Ludovino. Eu já havia comprado alguns produtos dele e quando ele me convidou, eu entrei e faz um ano que eu sou fundador VIP da plataforma. O que eu posso te dizer é que está sendo fundamental para o meu crescimento na internet. Quando eu entrei para a plataforma, praticamente eu não conhecia nada. Eu não sabia praticamente nada de como se trabalhar na internet. A plataforma me ajudou com um monte de estratégia, porque a plataforma te dá um blog viral, funis e venda pronto, e um monte de estratégia e técnica que toda pessoa que quiser trabalhar na internet tem que saber. E foi isso que aconteceu comigo. Uma outra coisa que é interessante, que além do Rui Ludovino, nós temos o Charles Rezende também, que conhece bastante e nos ajuda bastante. Temos o Carlos Lourenço, também que é outro, que também está dando um grande aprendizado para todo mundo. Pode ser que eu esqueça algumas pessoas, mas eu quero deixar registrado que realmente a plataforma serve para quem está principalmente começando. Para aqueles que já têm algum negócio e já conhecem alguma coisa, a plataforma vai ser só para turbinar cada vez mais o seu negócio. Então, a plataforma tem uma característica que é diferenciada de outras plataformas que eu já dei uma olhadinha. Uma delas é que você utiliza a plataforma para pegar as ferramentas para desenvolver qualquer tipo de trabalho que você quiser. Então, um exemplo que eu dou é assim. Se você trouxer alguém para a plataforma que trabalha com você, essa pessoa entra para a sua lista. Diferente de outras plataformas, que quem está no produto, quem vende o produto não tem aquele prospecto. Então, o legal é isso, você poder desenvolver qualquer tipo de trabalho e quando você precisar de alguma coisa, a plataforma está lá para te ajudar. Legal? Então, se você quiser saber mais informações sobre a plataforma, abaixo desse vídeo tem o link do meu blog, tem todos os meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, independente de qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo.